O ato comemorativo alusivo à Semana Estadual das Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla contou com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, de parlamentares e de representantes da sociedade civil e de entidades que contribuem para a inclusão, educação, saúde e acessibilidade das pessoas com deficiência. A Assembleia Legislativa do Estado foi a primeira do país a criar uma lei que institui a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. Durante o evento, foi apresentado o programa Alesc Inclusiva, que prevê a abertura de vagas para estágio de 20 horas semanais para estudantes matriculados no ensino superior, educação profissional, ensino médio, educação especial e nos últimos anos do ensino fundamental. A Assembleia sai do debate e parte para a prática. Tenho certeza que esse programa vai fazer seguidores em Santa Catarina. É a Assembleia promovendo a inclusão no mercado de trabalho e a inclusão é sempre uma prioridade nessa luta na defesa dos direitos da pessoa com deficiência. O ato comemorativo foi promovido pela Comissão de Defesa das Pessoas com Deficiência da Assembleia Legislativa com apoio da Escola do Legislativo. O objetivo da semana é promover a afirmação dos direitos fundamentais destes cidadãos com sua inclusão na sociedade. Independente de ele ter uma deficiência ou não, ele é, antes de tudo, uma pessoa. E como pessoa, ele tem direitos estabelecidos pela Constituição. Porém, pela forma como nós construímos os paradigmas da nossa sociedade, algumas pessoas, sem nós percebermos, nós acabamos por excluir. Por construir cidades sem acessibilidade, espaços sem acessibilidade, por não entender que a diversidade humana contempla também pessoas com limitações e que essas pessoas têm direito de serem felizes como qualquer outra pessoa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Juarez Ponticelli, ressaltou o trabalho que vem sendo feito pela Casa na realização de políticas, programas e ações que visam a promoção do exercício pleno dos direitos das pessoas com deficiência. Nós agora vamos, num primeiro momento, trazer dez estagiários, ambientar internamente a casa para recebê-los e nos virão para cá para trabalhar, para produzir resultados, para nos ajudar a avaliar as condições de acessibilidade e nos ajudar a melhorar cada vez mais essas políticas públicas de inclusão das pessoas portadoras de deficiência.